Rodrigo, que prazer ter você em São Paulo, você vem muito pouco nos visitar aqui, hein? É, temos boas equipes aqui em São Paulo. Tem ótimas equipes. Me diga, eu estou tendo prazer de estar aqui com o pessoal da Ripon, né? Que é um dos vinhos que, do meu coração, que além de ser um vinho maravilhoso, é um biodinâmico. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse produtor, contar os números dele, como é que vocês conheceram, enfim, faz um resumo aqui pra nós. A Ripon está com a prêmio desde o primeiro embarque de vinhos que nós fizemos da Nova Zelândia em 1999. Olha, que fantástico! Naquele embarque, a Ripon foi o produtor mais importante de Pinot Noir que nós trouxemos. Depois nós acrescentamos aos produtores, mas podemos dizer com toda tranquilidade que a Ripon, de lá pra cá, só cresceu em qualidade. Com a chegada do Nick, depois de treinamentos na Europa, nos principais domênios da Borgonha e na Alsácia também, ele introduziu os métodos biodinâmicos de cultivo, melhorou o sistema de seleção, adaptou melhor os vinhedos para as variedades que são mais adequadas para o local. Isso significa que eles tiveram que arrancar algumas variedades que não eram tão boas lá. E ele refinou o estilo dos vinhos de uma maneira que é impressionante para os 12 anos em que ele está lá. Então, tudo que ele passou a fazer foi bastante positivo e ajudou a elevar o nível dos produtos e é certamente uma das vinícolas que ajudou a colocar o Pinot Noir da Nova Zelândia nos melhores restaurantes do mundo e ajudou a ter esse reconhecimento mundial que hoje tem. Eles têm Sauvignon Blanc, Gewurz, eles têm Osteiner, Breidecker, eles têm um Gamay Rosé espetacular. Eu vi isso no site, mas vocês não trazem, não é esse? Não, e alguns desses vinhos eles produzem em quantidades muito pequenas, alguns eles vendem na Nova Zelândia e outros somente na Avenida. Agora, o forte deles com vocês aqui é Pinot e Riesling e Gewurz? O forte deles hoje é um pouco menos de 15 hectares, Pinot Noir, esse é talvez dois terços da produção deles, e Riesling em seguida, alguma coisa de Gewurz-Straminer que a gente traz, esses três a gente traz. E hoje, em termos de preço, o que você pode dizer aqui para o telespectador, esses vinhos estão em que faixa? Ele tem um termo muito interessante para o Pinot Noir normal da vinícola, chama The Farm Voice. Então, esse é o produto principal deles, e que tem, como constituintes, produtos de todas as parcelas da Riesling, de Pinot Noir da Riesling. Eles têm o Young Vines, que de uma maneira bastante charmosa, eles denominam Genesse. São vinhas de até 10, 12 anos, e eles têm também duas clivês de prestígio, uma se chama Emma's Field e a outra Tinker's Field. Não quer dizer que a parcela do vinhedo, chamada Tinker's e chamada Emma, vai toda para esse vinho, não. A maior parte vai para o Pinot Noir regular, mas eles tiram uma pequena porcentagem para fazer Cuvês especiais. Então, nós estamos falando de três Pinot Noir? Quatro, Genesse. Ao Genesse, dá certo. Quatro e duas Cuvês especiais. Sensacional. Em que faixa de preço são esses vinhos hoje, Rodrigo? Eu creio que o Farm Voice, que seria o Pinot normal, está na faixa de R$280,00 para o consumidor. O Genesse, um pouco menos de R$200,00. E os outros dois Cuvês especiais, R$400,00, R$450,00. E os brancos você traz o Gewurz? É um só? Um Gewurz só? Só um Gewurz e só um Riesling. Agora eles têm o Riesling Genesse também, mas nós ainda não trouxemos. E os brancos estão em que faixa? R$150,00 para o consumidor. E são vinhos espetaculares, né? São tipos representantes de clima frio. São feitos com um approach muito específico e particular do enólogo, proprietário que você acabou de entrevistar. E no processo de produção desses vinhos, se você quisesse, ele poderia ficar aqui mais algum bom tempo contando as particularidades de cada um deles. Aliás, eu vou perguntar a você isso. Como é que é o trato dele de madeira nos vinhos dele, hein, Rodeiro? Os vinhos brancos não tem nenhum. Não passam por madeira? É. E o Pinot Noir, em geral, de 14 a 15 meses. Não interessando se é o Genesse ou se são o normal. Todos passam por madeira. 14, 15 meses, todos passam por madeira. É claro que o Genesse, por madeira mais velha. Os outros, uma porcentagem pequena e de madeira nova. São barricas ou fúderes? Barricas, eles usam sempre barricas. Bacana. Obrigado, Rodrigo. Sucesso aí e obrigado pelo convite, hein? Que isso, eu quero agradecer. Venha mais vezes, apesar da competência da equipe aqui. É um prazer sempre. Encontrar com você, então, e motiva mais. Obrigado. Ficou ótimo, Niki, lindo. Ficou ótimo. 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 Obrigado.